Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu pego Pago tudo que consumo com o suor, tenho emprego Eu não consigo não abumo, mas também não penso a beijo Se um dia eu me fumo, eu tenho fé no meu abrigo Eu só posso deixar medo, por quem me faz cacolher Pago tudo que eu quero é o homem e a mulher O meu língua charela, poema, escuro para o grego Meu amor e sabendo sensato, meus problemas eu chego Eu estou escondraído, nem quem eu tivesse Nem quem eu tivesse Vou me atrapalhar, pra vida alheia Mas digo sinceramente, na vida coisa mais queira A gente vive chorando de maria cheia A gente vive chorando de maria cheia Ai, a gente, a gente vive chorando Se eu quiser beber eu pego Pago tudo que consumo com o suor, tenho emprego Só o meu abrigo, só o meu abrigo Mas também não penso a beijo Se eu quiser beber eu pego Pois não, meu abrigo Eu só posso deixar medo, por quem me faz cacolher Pago tudo que eu quero é o homem e a mulher O meu língua charela, poema, escuro para o grego O meu amor e sabendo sensato, meus problemas eu chego Se eu estou escondraído, sem quem eu tivesse bebido Se eu tivesse formado pra parar, da vida alheia Mas digo sinceramente, na vida coisa mais queira A gente vive chorando de maria cheia A gente vive chorando de maria cheia A gente vive chorando de maria cheia A gente vive chorando de maria e sabendo de maria Eu penso a ver Thanks